Com a chegada do 5G, famílias de baixa renda de Paranaíba podem trocar a antena parabólica. As informações com Alex Santos. E a ativação da quinta geração de internet móvel. O 5G vem acompanhada de algumas mudanças tecnológicas no Brasil. Uma delas diz a respeito às antenas parabólicas que podem começar a sofrer interferência para receber o sinal da TV aberta. E por isso, quem usa esses equipamentos vai ter que trocar o aparelho para não perder o sinal televisivo. Aqui em Paranaíba, as famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, a mudança na antena parabólica pode ser feita de maneira gratuita. Se o morador utiliza a parabólica convencional para receber o sinal de TV aberta, deverá trocar o seu equipamento para a nova parabólica digital. Caso utilize uma antena digital interna instalada ao lado da TV, ou uma antena externa instalada no telhado, já tem acesso à TV digital. Então, não precisará fazer nada. Assim também, se o morador possui TV por assinatura, não precisará também fazer nada. E quem assiste TV aberta usando antena parabólica, então terá que instalar novos equipamentos para poder continuar usufruindo da programação gratuita que oferece mais qualidade de imagem e som. A solicitação do kit e também a instalação devem ser agendados por meio do site sigantenado.com.br. No site, o cidadão vai encontrar o passo a passo para entrar no programa e receber o aparelho, a instalação também de forma gratuita.